Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai começar aqui agora uma live através do nosso canal do Instagram e do Facebook também. Então vou trazer para vocês aqui algumas novidades sobre os processos de imigração para o Canadá. A gente acabou de ter um relatório do parlamento canadense sobre os processos de imigração e eu vou trazer diretamente para vocês aqui essas novidades. Bom, então foi divulgado ontem um relatório do departamento de imigração canadense sobre os planos de imigração para os próximos três anos seguidos do ano passado. Nós tivemos esse plano aí que antigamente já passou por 15 anos era um plano anual. Desde o ano passado, então, eles passaram a fazer esse plano para os próximos três anos, o que de uma certa forma dá uma melhor ideia para a gente, para a gente orientar vocês ao que pode ser feito durante esse tempo e de acordo com esse planejamento para vocês saberem exatamente se daqui a algum tempo possivelmente vocês teriam oportunidades de aplicar ou não. Bom, esse plano também visa fortalecer, de acordo com as orientações do ministro de imigração canadense, fortalecer essa classe média para que elas contribuam efetivamente com o crescimento econômico do país, entregando diversidade, multiculturalismo e construindo uma comunidade dinâmica e comunidades inclusivas, onde todos façam parte dessa comunidade e se sintam parte dessa comunidade também. E, claro, respeitando aí a integridade e preservação da segurança das bordas internacionais. O que a gente tem de informação com relação a esse plano aí também é que, por ter esse plano trimestral, trimestral, não, desculpa, esse plano para três anos, a gente deve ter em 2021 a chegada aí de 350 mil imigrantes, então isso vai representar aí próximo de 1% da população canadense naquele período. Esse plano, então, para 2019, 2020, 2021, ele tem algumas mudanças que podem influenciar em algumas pessoas, mais um ponto super positivo, por exemplo, agora para 2019, eles fizeram um pequeno ajuste ali na parte de mulheres e crianças vulneráveis, que estão entrando no Canadá como refugias, dando um pouco mais de prioridade para essas pessoas, então a gente teve um adicional de mil vagas para essa categoria. Em 2020, a gente deve ver um crescimento aí também de mil vagas para pessoas aí que precisam, procuram proteção no Canadá como refúgio. Em 2021, a gente deve ver aí o aumento de nove mil admissões para residência permanente no Canadá, sendo desses nove mil, seis mil e quinhentos alocados diretamente aí para o sistema econômico, os processos econômicos de imigração, duas mil e quinhentas vagas para as categorias humanitárias, para realmente atender toda essa demanda aí que o Canadá visa trazer hoje para o país. Em termos de números, só para vocês terem uma noção, a gente deve ter aqui para os programas federais de imigração, aqui entra o Federal Skilled Trade, Federal Skilled Work e o Canadian Experience Class, são os três programas que passam aí pelo Express Entry. A meta para 2019 é ter aí 81.400 aplicações, para 2020, 85.800 e 2021 esse número sobe mais ainda, conforme a gente falou, deve ter mais esse reajuste, a gente deve subir aí para 88.800. Então, é um número bastante considerável, se você ainda planeja fazer o seu processo tax presente e você ainda talvez não esteja preparado para fazer agora, saiba que de acordo com esse plano aí para os próximos três anos, a gente deve ver possibilidade de você continuar aplicando e chegando aí na sua meta. A gente vai ter um aumento aí também dos programas provinciais, né? Hoje, o plano para 2019 é receber aí 61.000 aplicações em 2019, 2020, 67.800 e daí 2021 a 71.300. A gente tem também uma informação com relação ao Atlantic Pilot, a Immigration Pilot Program, que ele, na verdade, é um programa piloto, que ele está expirando agora em 2019, então, a gente não sabe exatamente se eles vão renovar esse programa, se vai ter alguma outra mudança nesse sentido, mas o que a gente sabe é que eles têm aplicações, né? Eles vão receber aplicações até o começo do próximo ano, então, nesse sentido, pode ser que a gente veja pessoas sendo realocadas para essa cota que eles têm aí para 2019, que é de 2.000, 2020 a 4.000 pessoas, porque eles ainda têm que analisar essas aplicações e processar as mesmas. E o que a gente sabe é que para 2021, nos próximos anos, tudo isso vai depender exatamente do número de aplicações que eles receberam e qual é o resultado desse projeto piloto que a gente vê aí. Outra categoria que a gente tem aqui também, que vale a pena comentar, muitos de vocês clientes já fazem esse tipo de processo e estão procurando saber informações, é da parte da família, reunificação de família. Então, a gente tem aí spous, common law partners, crianças, né? A gente tem um número de 68 mil pessoas provavelmente sendo admitidas por esses programas de 2019, 70 mil para 2020 e 70 mil também para 2021. E também a gente tem uma mudança aí, né? Que eles aumentaram as cotas para a pais e a vós para os próximos anos. Ano que vem, 2019, a gente deve ver aí 20.500, subindo aí para 21 mil no ano de 2020 e 2021 também. Então, a gente deve ver aí no próximo ano a chegada aí de 330.800 imigrantes para o próximo ano de 2020, 341 mil e esse número deve chegar aí próximo de 350 mil em 2021. Então, somando tudo isso, né? Esse plano para três anos a gente deve receber aí aproximadamente 1 milhão e 21 mil pessoas no Canadá. Então, isso é uma excelente novidade, a gente fica feliz que o Canadá ainda continua de portas abertas e a gente sabe que tem espaço para todos. Então, independente se você talvez hoje não qualifica, você já vai ter uma ideia aí que dá para você se preparar e daqui a algum tempo estar aplicando para um desses programas aqui desde que você esteja qualificado para isso. E o que a gente sabe é que também, né? Nos próximos anos aí, a gente deve ter sempre essa confirmação dos números, né? Porque todos os programas que eles têm é de acordo com a procura dos programas, de acordo com as pessoas que eles estão aceitando nesses programas, que eles vão fazendo esses reajustes. Então, é sempre bom ficar informado dessas novidades. A gente está sempre aqui trazendo essas novidades para vocês, para ter certeza que vocês estão sempre cientes do que está acontecendo, mas podem ficar tranquilos que por agora a gente deve ver um grande compromisso do Canadá com relação aos imigrantes e a gente está aberto a receber mais pessoas e fazer com que essas pessoas façam parte dessa comunidade canadense. Então, é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre os processos de imigração, saberem como se preparar, entrem em contato com a gente. A gente vai ficar à disposição para ajudar vocês nisso. Então, até mais, pessoal. Obrigado por assistirem e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.